O Ministério da Educação vai abrir na próxima segunda-feira, dia 3 de maio, as inscrições para a ocupação de bolsas remanescentes do processo seletivo do primeiro semestre de 2021 do Prouni, o Programa Universidade para Todos. O programa oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições particulares de educação superior. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante deve comprovar renda familiar bruta mensal por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Somente poderá se inscrever no Prouni o estudante brasileiro que não tenha diploma de curso superior e que tenha participado do Enem mais recente e obtido no mínimo 450 pontos de média nas notas. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na redação. A inscrição será realizada exclusivamente pela internet no endereço prouniportal.mec.gov.br até às 23h59 do dia 4 de maio. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé.